Chacoalhão Já faz um jeito que larguei da namorada Pois andava em camichada com o vizinho da Claudeta Porta solito, agora tô me bobeando E de longe namorando com uma tchanga na internet Na aparência, ela é vozinha, uma atriz E nas rosas só me diz que tá na minha e muito afim Pelo retrato, dá pra ver que é tão bonita E do jeito que palpita, já se apaixonou por mim Me manda uns troços cheios de coraçãozinho Os bonecos redondinhos, amarelados e se fresqueando Uns recadinhos, tudo escrito pelo meio E eu que me foco leio, tenho que ir adivinhando É Cacaca, chua, chua, e-e-e-e-e E eu não sei o que dizer Então peço que ela repita Ela vem de novo Cacaca, chua, chua E eu peguei a desculpa Que ela cagueja na escrita Não é fácil Esse mundo moderno Pra nós que temos apenas uma obra Vamos ver se endereitei uma brosa Música 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 E eu não sei o que dizer Então peço que ela repita Lá vem de novo Cacaca, chua, chua E eu peguei a desculpa Aquela gagueja na escrita Me manda uns troços cheios de coraçãozinho Os bonecos redondinhos, amarelados E sempre esquiando uns recadinhos Tudo escrito pelo meio E eu que bem pouco leio Tenho que ir a de mim, ela vai E é cacaca, chua, chua, chua E eu não sei o que dizer Então peço que ela repita Lá vem de novo Cacaca, chua, chua E eu peguei a desculpa Aquela gagueja na escrita Não é fácil, né, não é? Seu namoro meio moderno assim, né, tia Coisa estranha O melhor é o rio, né, tia É corpo, é corpo Eita mundão, velho, né, tia Então, gente, o brinco, né, gagueja Obrigado Mil graças Agradecimentos 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 Agradecimentos